Alô amigos, nós vamos iniciar hoje uma série de entrevistas para mostrar quem faz o Diário de Pernambuco. Porque o jornalista é conhecido como o que tem direito a pedra e joga na vitrine. E agora nós vamos transformar os nossos companheiros de redação em vitrine. E o primeiro convidado, com muita alegria para a gente, é Paula Lousada, que é uma das figuras de destaque na confecção do Diário de Pernambuco. Paulinha, como é que foi sua carreira acadêmica? Oi, João, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu comecei aluna de jornalismo na Católica, me formei lá. Depois fui estagiária da Chesf, da assessoria de comunicação da Chesf, com Tomás e Marcos Menezes. E depois vim para o Diário como estagiária em 87, de economia também. Eu fui a primeira estagiária de economia do jornal. O jornal tinha receio, foi na época do Dr. Camelo. Praça da Independência. Praça da Independência. Na época da máquina de escrever ainda. Telex. Telex. Tinha uma salinha de Telex, né? Onde todas as notícias nacionais e internacionais chegavam ali. Telex. E tinha uma pessoa que... Zé Arnaldo, na época, que ia buscar aqueles papéis, né? Para poder digitar aquele material todo. Então sou dessa época aí. E aí depois eu fui repórter, assumi como... Me formei e fui contratada como repórter de economia, Dr. Camelo. Na época era Antônio Brasil, editor. Depois Antônico Magalhães assumiu e eu fui subeditora dele. Quando Ivan Maurício assumiu o jornal, eu fui promovida a chefe de reportagem. Na época de André Gustavo Stampfe, eu assumi a secretaria de redação. Que hoje não se chama mais secretaria de redação, se chama editoria executiva, né? Editor executivo. Esse estufo tinha uma coisa engraçada. Ele queria que eu botasse na coluna toda uma mulher pelada. Era a tara dele. E lei de Diana. Ele queria sempre lei de Diana na primeira página. Eu, na época, era secretária de redação, mas também ajudava no fechamento. Não fazia a primeira página, mas ficava no fechamento. E sempre que era possível ter alguma notícia sobre Diana. E exatamente na época que ele era diretor de redação, Diana morreu. A tristeza dele. Foi uma capa bem bonita que o diário fez na época. E depois? Aí fui secretária de redação, depois eu passei dois anos fora. Voltei na época que Leitão estava aqui. Foi a saudade que ele trouxe pelo braço. Ele me convidou para fazer um projeto junto com Homero Fonseca. Era um jornal popular que o diário queria lançar na época. E a gente fez todo o projeto, mas aí o jornal resolveu não lançar na ocasião. E aí a gente assumiu, o Leitão me convidou para assumir a coluna de cidades e também uma coluna da terceira idade, que saía todo domingo. E assim, essa experiência foi fantástica, trabalhar com os idosos, contar as experiências, as histórias de vida de cada um. Foi um momento, acho que é assim, muito marcante para mim. E depois, verogando, quando assumiu, me chamou para ser editora da primeira página e depois me promoveu editora executiva. E como é o seu dia a dia? É, o dia a dia eu acordo cedo, geralmente acordo seis e meia da manhã, sete horas. E a primeira coisa que eu vou fazer logo é ler as notícias, tanto no jornal impresso, quanto nos sites, nas redes sociais, em jornais locais e nacionais também, e internacionais, para eu ver o que está acontecendo. E começo a entrar em contato com a redação logo cedo, porque antes das sete a gente já tem gente aqui, já tem repórter. Então, eu estou sempre falando com o pessoal para acompanhar, e eles também passam para mim, olha, a gente está dando isso, olha, tem aquilo, o que está acontecendo e tal, como é que vai... Então, a gente está sempre, desde cedo, monitorando. Então, e veja, eu saio daqui todo dia, assim, entre meia-noite e uma hora da manhã, porque eu também faço a primeira página no jornal. Então, é um dia que você, jornalista, ou você ama, né? O jornalismo, ou você ama, ou você não fica, porque realmente é uma profissão que é um sacerdócio. Você tem que gostar do que faz, porque 24 horas, e veja, isso não é... isso é um prazer, né? O jornalista, ele não... essa coisa não é um sacrifício, não é uma... é... realmente é um prazer. Você fica atrás da notícia. Até que horas uma notícia pode entrar no jornal? Veja, no dia a dia, a gente fecha o jornal entre 11 horas da noite, 11 e meia, por aí. Mas se for notícia, realmente, de impacto, a gente fica aqui até a madrugada, né? Então, por exemplo, quando o Chico Sainz morreu, eu estava no plantão fechando a primeira página, já estava tudo pronto, já estava me preparando para ir embora, fazendo a última revisão e tal. E aí chegou a informação que o Chico tinha morrido. E aí mudou tudo, né? Porque a primeira página que estava pronta foi para o lixo, a gente tem que refazer, derrubamos várias páginas do jornal. Então, naquele dia, eu estava com a equipe reduzidíssima no jornal, ainda foi na época da pracinha, e eu comecei a ligar para os jornalistas. Gente, ó, o Chico Sainz morreu, não me pergunte mais nada, venha para o jornal, por favor. E aí a gente foi chamando e, de repente, foi chegando todo mundo e a gente, né, deu uma edição, uma edição, assim, diferenciada realmente, porque as pessoas vieram, estavam de folga, que foi num domingo à noite, estava todo mundo de folga e as pessoas realmente vieram com o espírito e fui mandando, ó, você vai para o HR, você vai não sei para onde, você vai entrevistar, vai repercutir com não sei quem, e realmente a gente deu uma edição diferenciada. Imagine que eu estava de plantão, quando morreu, eu assisti a Chateaubriand, eu sofri mais. Foi mesmo, João. Aí foi pior, né? Imagina. Porque ele era o dono, naquele tempo, o Diário de Pernambuco era liso associado, e ele morreu. Uma responsável enorme. Foi realmente um... Nós demos, naquela época, um caderno com 20 páginas, né? E ele já estava doente, algumas matérias estavam prontas. E as colunas? Como é que as colunas chegam? É, hoje a gente tem a questão do jornalismo de opinião, de análise, ele precisa, ele está sendo reforçado, já que a gente tem notícia o dia todo, por site, por redes sociais. Então, o jornal está procurando trazer novos colunistas para se somar ao time que a gente já tem, você que está aqui há mais de 40 anos, Marisa Gibson, Miriam Leitão, que está com a gente já há muito tempo. Então, a gente tem agora, essa semana, na semana passada, começamos com o Inaldo Sampaio, reforçando os colunistas de política, a coluna Painel, que Daniela Lima faz, e temos alguns colunistas que não são jornalistas, mas que são pessoas que escrevem sobre a sua expertise. Então, por exemplo, Tales Castro, ele é cientista político, escreve uma coluna sobre relações internacionais. Romulo Saraiva, é advogado da área previdenciária, escreve uma coluna sobre previdência. Sérgio Xavier, que foi secretário do Meio Ambiente, escreve uma coluna sobre inovações sustentáveis. E tem Fábio Silva, também que escreve nas sextas-feiras, sobre empreendedorismo social. e Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, que escreve nos domingos sobre assuntos diversos, da área urbana, da questão tecnológica. Qual é a diferença do jornal impresso para o jornal na internet? Veja, eu sou cria do jornal impresso e amo, assim, amo todo dia pegar o papel, realmente e tal. Mas a internet é a velocidade, porque aquela notícia ali, você, enquanto jornal, por isso que o jornal precisa ter mais notícia exclusiva, mais opinião, mais análise, porque é uma notícia que você vai ver no dia seguinte, quando todo mundo, você já viu aquela notícia na internet. Então, o imediatismo, na internet, a rapidez, tem esse diferencial. É a mesma equipe que faz o impresso e faz o depenet ou são duas equipes? Não, nós temos uma equipe que cuida das redes sociais, mas, assim, vários dos nossos repórteres, eles hoje fazem material para o impresso e para o online barra redes sociais. E o AQPE? Que era o seu sonho antigo e agora virou realidade. Pois é, o AQPE, depois de alguns anos que a gente fez esse projeto, surgiu o AQPE, que é um produto fabuloso da gente, com foco popular, mas ele tem um humor. assim, o AQPE, o foco dele, digamos assim, é dar uma notícia bem humorada, né? Num tripé aí, esportes, comunidade e entretenimento, mas sempre com uma pegada de humor. É, para pegar esse público, né? Na sua opinião, o jornal impresso ainda dura durante quantos anos? Porque muita gente diz, não, vai acabar o jornal impresso, mas eu acho, eu sou a opinião, que o jornal impresso é que dá credibilidade. Exatamente. Porque o da internet o cara paga e tem esse fake news aí rolando, né? Exatamente, veja, eu não acredito no fim do jornal impresso, eu acho que ele vai sobreviver. Veja, a gente está vivendo um momento de muita transformação na comunicação, não só no jornalismo, na comunicação, por causa da tecnologia, mas eu acho que o impresso ele é história, é memória, né? E ele tem a credibilidade. Vários jornais no mundo que acabaram com o impresso morreram também na internet, porque como você diz, na internet é aquela coisa que some, né? Apaga, você não sabe mais onde viu aquela notícia. Jornal do Brasil, Gazeta Mercantil, são dois exemplos, claro, né? Exatamente. Aqui, no Brasil e em outros países também aconteceu esse mesmo fenômeno. Então, assim, o jornal, o Teatro Pernambuco é um jornal de quase 200 anos, né? Um jornal que é um patrimônio dos pernambucanos e, assim, vem se renovando, né? O jornal nunca parou. A gente, tanto o impresso, a gente tem buscado, né? Essa questão da análise, da opinião, da notícia exclusiva. Por exemplo, a semana passada a gente deu um furo que foi o volume de cortes que vai acontecer nas universidades federais em Pernambuco. A gente teve mais de 13 mil curtidas no Instagram, na nossa primeira página. Só perdeu para a página da aposta de Bolsonaro, que foi 11 mil e poucas curtidas. Então, assim, a gente faz esse... A gente vê a credibilidade, né? Do nosso jornal, que é realmente um jornal que as pessoas sabem que é um jornal sério, que tem apuração, não tem fake news, né? Isso é uma coisa muito importante, porque nesses tempos de notícias falsas, os jornais são a fonte de credibilidade. Então, vocês viram aí de como é que é feito o Diário de Pernambuco e nós vamos trazer outros companheiros de redação para mostrar realmente o dia a dia do nosso jornal. Forte abraço! O Diário de Pernambuco